Música Está no ar Giro Cidade Olá a todos, estamos entrando no ar agora com o programa Giro Cidade Fique comigo e saiba o que é notícia em Ariquemes e na região do Vale do Jamari Terminou no último domingo a 33ª edição da exposição Água Industrial de Ariquemes E durante o programa você vai poder conferir o resumo dos últimos 3 dias desta festa que nos deixou com gostinho de quero mais Mas para abrir o programa de hoje nós vamos começar com uma reportagem sobre uma nova concessionária de automóvel Que está trazendo um carro com design inovador que combina espaço interno, refinamento e alta tecnologia para a cidade de Ariquemes É a Javiera Jeep, confira O novo conceito em automóvel chega em Ariquemes A Javiera Jeep está entrando com tudo no mercado e promete fazer sucesso na nossa cidade A começar pela sua exposição no Parque de Exposições da APA Música Foi muito prazeroso, muito proveitoso devido a nossa divulgação da Jeep O grupo Javiera é um grupo que está atuando em todo o estado e ele está estendendo as suas tendas, trazendo a Jeep para dentro do estado de Rondônia E nós estamos conseguindo fechar um ciclo que é o ciclo das concessionárias, o ciclo de estar expondo nas exposições Hoje nós, hoje inclusive, nós estamos inaugurando uma concessionária que é a concessionária da Javiera em Vilhena, desculpa Daqui a 20 dias estaremos inaugurando a concessionária de Jeeparaná também Então nós estamos fechando o nosso ciclo dentro do estado, que é Porto Velho, Jeeparaná e Vilhena Também temos uma concessionária no Acre, em Rio Branco Então o grupo está vindo fortemente, atuando fortemente em exposições E esse ano eles também pensaram e trouxeram essa visão de estar expondo na Expo Ali Porque entende que é um mercado muito pujante, ele é um mercado que tem uma região muito forte, muito grande E a diretoria pensou, bom, temos que estar lá E quando ela pensou, ela realmente realizou E hoje nós estamos aqui trabalhando, expondo a nossa linha Renegade Que é a linha hoje que a Jeep está trabalhando com produção nacional Produzido na nossa fábrica em Goiânia, Pernambuco E está trazendo todo o conceito que é a Jeep americana está trazendo para o Brasil Qual que é a reação das pessoas ao entrarem aqui no estande da Jeep, uma vez que é uma novidade aqui em Ariquemes? Ele se surpreende positivamente Primeiro, pela qualidade do veículo Segundo, por entenderem que é um produto e ficarem sabendo que é um produto nacional O Jeep hoje, Renegade, ele tem uma produção nacional Quando as pessoas acabam conhecendo, tendo essas informações Elas já mudam o patamar, porque não é um veículo importado É um veículo que está sendo investido aqui em Ariquemes A produção é brasileira Então eles mudam o perfil, parece que vira a chave E concordo, porque você ter uma manutenção de um veículo importado é complicado Então a Jeep vem com essa visão de trazer para o Brasil e para o estado de Rondônia Através da Javiera, que é a concessão De estar estendendo as suas tendas e trazendo a parte de manutenção, parte de negociação Tudo isso no conceito Jeep Já valeu a pena ter exposto este ano os automóveis da Jeep aqui na Expoare? Valeu muito a pena Como eu já havia comentado, a exposição nos traz muita prospecção Nós temos muitos negócios em andamento devido a Expoare Sabemos que isso vai ser um trampolim para que a gente consiga atuar mais para frente E nos traz muita informação e a percepção que o cliente tem Isso é muito vantajoso e é valioso para nós com certeza A Jeep Riviera vai ficar somente aqui na APA ou não? Vai ter mais alguma concessionária dentro de Ariquemes? Funciona sim A Jeep exigiu que abrissem em alguns pontos Nós já estamos abertos em Porto Velho Estamos abrindo em Vilhena e Jeep Paraná Nós já estamos atuando há alguns 10 dias Já dentro do shopping, no corredor Justamente para demonstrar o produto Então a tendência é que a gente venha fazer um trabalho dentro do shopping E depois a gente consiga estender esse trabalho Para um futuro churrum e uma futura concessionária Jean, além de vocês estarem expondo aqui na Expoare e também no Jeep Shopping Vocês vão estar com algum veículo para ser feito o test drive? Sim, nós vamos estar trabalhando com agendamento com nossos clientes E as duas versões que nós temos disponível Que é o flex e o veículo diesel também Nós vamos estar à disposição, através de agendamento, para fazer o test drive Então o cliente pode vir e entrar em contato com a gente Nós agendamos, verifica qual é a versão que mais se adequa à necessidade do nosso cliente E nós agendamos e fazemos o test drive com ele Então faça um convite para as pessoas conhecerem mais um pouco da Jeep Javiera Eu quero convidá-los a estar nos visitando no estande do shopping A Expoare, né? Que vocês possam estar vindo conhecer o produto É o conceito Jeep É um conceito de marca, de trabalho de produto Muito diferenciado do que nós estamos acostumados É um carro que tem um DNA Ele faz alusão desde o primeiro Jeep que foi produzido em 1941 Que foi o primeiro carro produzido da linha Jeep Então eu convido a todos para que venham conhecer o produto Conhecer a história E entender que é um produto que vem muito fortemente para o Brasil Para o mercado brasileiro E se adequa muito perfeitamente ao nosso mercado Este recado agora é para você, empresário ou autônomo Está precisando de dinheiro? Então chegou a hora de você ir para a C&K E antecipar os seus recebíveis Seja duplicatas ou cheques pré-datados A equipe da Dona Keila está aguardando por você Para tirar as suas dúvidas Ligue no 3516 5515 E comprove o que eu estou falando para você Confira no VT Dica C&K para você que é empreendedor individual Pequeno, médio e grande empresário Precisou de dinheiro rápido? Venha para a C&K E antecipe os recebíveis da sua empresa com a gente É rápido, fácil e sem burocracia A C&K é para você, empresário que acredita e investe no seu negócio Então chega de aperto A gente tem uma negociação especial para a sua empresa Venha conhecer Ligue 3516 5015 C&K Antecipando seus planos E atenção A Catani Materiais para Construção Está com uma vaga para caixa e crediário Então se você está desempregado e tem interesse É só levar o seu currículo na Catani Materiais para Construção Localizada na Avenida Jamari Número 2128 Setor Áreas Especiais E eu gostaria de mandar um abraço também Para a Sueli da Bom Fim Colchões Que todos os dias assiste o programa Gira Cidade Sueli, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência E olha só, eu vou para o intervalo Mas não saia daí Que ainda hoje vocês vão conferir como foi Os três últimos dias da maior feira agropecuária da região norte É intervalo, é rapidinho Não saia daí A 33ª Espoare foi um sucesso Este ano teve muitas novidades Como o kit premiado Onde foram sorteados quatro motos E também na última sexta-feira Teve o Boteco da Espoare Com cantores regionais Que levantaram o público presente Confira comigo Porque a amplitude é muito maior em relação ao tamanho da festa Que hoje é referência Na região norte E a maior, vamos supor, aqui do estado de Vondônia Então, com certeza é muito importante Para divulgar a carreira Alavancar a carreira da dupla Jairo E qual a importância da Espoare agora na carreira de vocês? Para a gente é uma coisa muito importante Aqui é o palco Foi o palco, né E é ainda de vários artistas de renome nacional Que para a gente que está recém começando A pegar um nome no estado É muito importante mesmo Ok, obrigado meninos Bom show Olha, eu achei uma coisa Muito importante para a cidade Porque está abrangindo Os artistas daqui, regional Porque a gente tem muita coisa boa no nosso estado Muita mesmo E é uma oportunidade que está dando De estar no palco de renomes nacional Então, para a gente A gente está muito honrado De estar começando isso Ter sido lembrado com isso Ok, Kevin Vocês sendo filhos na nossa terra E conhecendo a grandeza que é a nossa festa Qual que é a satisfação de cantar Para este público caloroso aqui da Espoare? Ah, com certeza A satisfação é imensa Porque a gente começar aqui Começamos lá de um barzinho E vindo na Espoare Já de antigamente Vendo tantos artistas renomados Passando aqui nesse palco E hoje a gente pisar nesse palco No palco principal É muito, muito satisfação Chega o coração Chega uma pulada para fora Neste ano A 33ª Espoare Vem inovando e surpreendendo Teve a sexta-feira Do Boteco da Espoare E quem está aqui comigo É a dupla de Leidor Ivan Que subiram ao palco da Espoare E surpreenderam a todos Vocês podem perceber Que o povo gosta do modão Ah, eu não tenho isso aí O pessoal do Giro de Cidade Nosso abraço Nosso carinha Do Boteco do Ivan Um abração do Delírio Para todo mundo Nosso muito obrigado A comissão organizadora O pessoal de Ariquemes Toda a região que faz presente Nosso muito obrigado Por ter nos recebido tão bem De maneira maravilhosa Derlei, como foi a sensação Para vocês em poder subir No palco da Espoare E cantar para essa multidão Uma vez que a nossa festa É a maior feira agropecuária Da região norte Do Boteco do Ivan Cara, é muito legal Porque ontem A gente está fazendo Uma turnê Em Rondônia A gente fez Vista Alegre Fez Porto Velho Guajará Mirim Tinha feito aqui A Ariquemes Já dia 16 Ontem viemos aqui Assistimos o show Do Gustavo Lima Aí hoje Fomos convidados Para fazer Umas modas Ali no palco Porque o povo gosta De modão mesmo A gente está muito feliz Por isso E amanhã a gente está Em Ouro Preto Descendo já Para Capo Grande Agradecer o doutor Duran Doutor Duran Comissão Organizadora Pelo convite E pela recepção Hoje Tivemos um almoço Lá hoje Com o doutor Duran Na casinha dele Uma casinha simplesinha Parece uma quadra Um quarteirão Cheio de piscina Maravilhosa Na casa dele Estão satisfeitos Então? Muito, muito, muito feliz Muito feliz mesmo Parabéns Aí O SBT E o programa De vocês Estão vendo o Giro Cidade Pela entrevista A gente falar com Tem muitos amigos Aqui na região O Giro Cidade Esse programa Que dispensa comentário Muito obrigado Eu que agradeço A participação De vocês E como vocês viram Aqui Essa dupla simpaticíssima Fizeram muito sucesso Ali no palco As pessoas gostaram Cantaram modão Todo mundo curtiu Porque é o SBT Presente na 33ª Expoare Giro Cidade O canal que gira Enfim SBT Eu comprei o kit Acreditei na sorte Ganhei uma moto Nova E 34ª Expoare Estou aqui de novo Para concorrer novamente Seu Dourival E aí Qual que é a satisfação De poder entregar Mais um prêmio Do nosso kit Aqui O cara Na verdade Ele ganhou na cartela Foi sorte Sorte Colocou em teste A sua sorte E foi premiado Com esse Edson Agora nessa noite Parabéns ao V7 Parabéns aos demais ganhadores E aquele que não pôs sua sorte em teste Que coloque no próximo vídeo Que é o último sorteio Porque amanhã nós temos o Univarreto Não teremos sorteio E você Qual que é a sua sensação De poder levar para casa Sozinho Um Toyota Aedes É muito bom Fui feliz Fui sorteado E agradeço Para as pessoas Que ganharam também É emoção muito grande Trabalhei para a APA 10 anos vendendo cartela China me conhece muito E sempre fui parceiro Que mensagem você deixa Então para as pessoas Comprarem o kit Comprarem a cartela Participar da Esquare A mensagem que eu deixo É que eles acreditam mais Que a sorte A gente não sabe a hora Entendeu E se não jogar Nunca vai ganhar Então acreditar Valeu a pena participar Dessa Esquare Valeu a pena E domingo eu estou de volta Para ver se eu faço Mais uma surpresa Comprar mais umas cartelas Para se eu não ganhar O outro ganhador Que ganhar no meio Que seja feliz É de adeus Que dá certo Para todo mundo Uma festa Sem paz Sem problema Tranquilo Eu sou do tipo Que sofre Calado Que chora Em casa Mas não se entrega Ninguém Eu posso até Me afogar Na cachaça Mas não deixo Jamais Ficar com a minha Cara Tô com saudades Mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo Mas não vou me humilhar E se quiser O meu amor Vai ter que me procurar Se é pra beber Eu bebo Se é pra chorar Eu choro Se é pra ligar Não ligo Mas se ela ligar Eu volto Se é pra beber Eu bebo Se é pra chorar Eu choro Se é pra ligar Não ligo Mas se ela ligar Eu volto O meu recado Agora é pra você Que gosta de surpreender E ser surpreendido A Maximus É o lugar certo Uma loja exclusiva Produtos de grandes marcas Presentes Apaixonantes Óculos Solares de degrau Pra você Que quer realçar O seu olhar Joias em ouro E prata Com detalhes Que vão do clássico Ao mais moderno Perfumes importados E autênticos Relógios femininos E masculinos Das melhores marcas Então você quer fazer bonito É na Maximus Um dos melhores momentos Da sua vida No IG Shopping Roda o VT Agora o momento Agora o momento é chique Vou falar pra você De Maximus Uma loja exclusiva Para você Que gosta de surpreender E ser surpreendido Produtos de grandes marcas Produtos de grandes marcas Presentes Presentes Apaixonantes Com diversas opções Para presentear E ser presenteado Óculos Solares E de grau Para você Que quer realçar O seu olhar Joias em ouro E prata Com detalhes Que vão do clássico Ao mais moderno Perfumes importados Autênticos Relógios femininos E masculinos Das melhores marcas Vale a pena Passar E conhecer De perto Lá você tem Peças acessíveis Com descontos De até 20% A vista E parcelamento Em até 10 vezes Quer fazer bonito? É na Maximus Nos melhores momentos Da sua vida No IG Shopping Nós vamos para o intervalo Mas já voltamos Com mais Giro Cidade Trazendo pra você Os últimos dias Da 33ª Expoare O Giro Cidade Está de volta E a 8ª noite Da 33ª Expoare Foi um sucesso Com recorde de público Cerca de 25 mil pessoas Estiveram nas dependências Do Parque de Exposições Teve o rodeio nacional Em touros E pra fechar Com chave de ouro Da programação de shows A dupla Bruno e Barreto Mostraram a que veio E surpreenderam A todos os presentes E você vai conferir Agora Como foi Uma festa lindíssima Como sempre Muitas atrações E a gente fica muito feliz Com o povo de Ariquemes Em estar participando Todos os dias Dessa forma Eu achei muito boa Os shows foram super legais Gostei bastante Do Gustavo Lima Está uma organização Muito boa Continua assim Está ótimo Eu amei Eu achei uma festa maravilhosa Porque Ariquemes Toda fica presente Ariquemes Rondônia E eu amo Porque tem muitos shows Assim Aí tem muito o que fazer Na festa Eu achei um sucesso Cada ano vem melhorando Mais e mais E é uma festa Muito conhecida Aqui em Rondônia Principalmente E achei muito boa Sempre superando expectativas A gente está feliz demais A gente sabe que é A maior feira do estado E a gente está feliz De estar participando Esse ano E vamos fazer um showzão Para ver se ano que vem Na Evorta Com certeza E todos os shows Que a gente fez No estádio de Rondônia Foi super bombado E a galera veio junto Cantou, dançou E aqui não vai ser diferente não Pela grandeza da nossa festa O que vocês pretendem levar Daqui Para os outros shows Que vocês fizerem Para os outros estados Então a gente Fica muito feliz É a maior feira do norte Assim A gente está muito feliz Em participar E acho que levar Esse carinho da galera Que vão passar para a gente Essa energia positiva A galera aqui É muito animada Eu estava ali assistindo o rodeio Eu vi que a galera gosta De cantar e dançar E vamos para cima E hoje vai ser um show incrível Aqui em Eric Kermis Com certeza Hoje eu estou animado Quem cantar E dançar Bonito demais Eu vou dar um beijo E eu não sabia Que era bom Desse carro assim não E olha aqui Chega E eu não sabia Que era bom E eu não sabia Que era bom Se você quiser no pé Um, dois, três, nós vamos saber esse Nosso protetivo da cama Quero ver essa massa e Easy One Quero ver a tristeza No fundo do copo se acogar A história tem que ressuscitar E o que? A história tem que ressuscitar E o que? Eu guardaria o céu e frio Aciando Tô sofrendo Mas tá passando A história tem que ressuscitar E eu não sou daqueles Tô em qualquer jeito E minha história tem como Com a vida mais excelente E a vida mais excelente E a história tem que ressuscitar Todo dia eu tô em regra Eu tô pagando Tô pra ir o chão inteiro E a ciência Agora eu vou falar pra você de Fiat Gima A sua concessionária Fiat em Ariquemes Se você quer o seu Fiat 0km A equipe Fiat Gima facilita tudo pra você A entrada, a parcela, os descontos A melhor taxa Tudo você tem na Fiat Gima E se você ainda não foi fazer o seu test drive No grande lançamento Fiat Mobi Não perca tempo Roda o VT Mobi é modernidade Mobi é inovação Mobi é tecnologia Mobi é praticidade Mobi é inteligência Mobi é movimento Eu vou de Fiat Mobi E você Faça seu test drive na Fiat Gima E conheça de perto O novo jeito de se mover pela cidade Fiat Mobi Um grande abraço ao Altivir Ao Donizete A Vanda A Alessandra O Fábio O Cláudio E os demais vendedores da Fiat Gima Ao Adriano E a equipe do Alto Serviço Um grande abraço a todos E principalmente A Dona Arshirley E o seu Gilberto Miranda Eu vou para um rápido intervalo E já volto Não saia daí No último domingo Já com gostinho de saudade Aconteceu o encerramento da 33ª Expoare Onde depois da final do rodeio profissional Teve o sorteio de uma caminhonete E uma grande queima de fogos Mesmo em tempos de crise Nossa festa este ano superou todas as expectativas E mais uma vez fez bonito Trazendo lazer Entretenimento ao nosso povo E contribuindo para a divulgação positiva E o engrandecimento da nossa cidade E no cenário da pecuária A 33ª Expoare promoveu o leilão de reprodutores Onde foram comercializados animais com boa qualidade genética E com garantia APA Aumentando assim a satisfação dos investidores Na hora de bater o martelo Aqui dentro da Expoare A gente está trazendo o nosso produto da fazenda Para cá E mostrando o que a gente produz lá Então é uma oportunidade que a gente tem Todos os produtores têm essa E isso é muito importante Porque às vezes você cria, faz o negócio lá E o pessoal não tem conhecimento E aqui a gente traz o público todo Olha, nos leilões A diferença é que os produtores Quem vende tourinhos Ele traz os melhores produtores que tem Para vender no leilão Ele quer apresentar a sua fazenda Ele quer mostrar aquilo que ele tem de melhor E quem está interessado É a grande oportunidade de comprar Torama com a carga genética muito boa Comprar qualidade Além da qualidade Ele tem também a oportunidade de comprar esses touros Em 24 parcelas Então ele tem a facilidade do pagamento E ele tem muita genética Se ele está precisando Para o seu rebanho Produtos de qualidade Ele tem que vir aproveitar o leilão E fazer essas compras É uma ótima oportunidade Para comprar qualidade Com facilidade Então aquelas pessoas que estão interessadas Aproveita o leilão Porque aquilo que tem de melhor Nas propriedades produtoras Estão aqui hoje Nesse leilão da APA Olha, o leilão é a chance Que os nossos produtores da cidade E amigos do estado Têm de mostrar o seu produto Aquilo que ele faz na fazenda Então aqui é onde se passa uma amostra Do produto Para comercializar depois Durante o ano todo Então a APA Associação dos Pecuaristas Jerequeiro Não pode deixar de apoiar Uma grande investida dessa E é através disso Que a APA também Tem a essência dela existir Qual que é a diferença Em poder fazer o negócio Aqui dentro desse leilão Para fora? Aqui dentro do leilão Você tem a garantia do produto Você tem a idoneidade E principalmente a certeza Que você está levando um produto Que tem um selo Que tem um selo de garantia Do que ele é Aqui neste almoço hoje Nós temos essa dupla aqui cantando Que cantaram na sexta-feira E a gente pode perceber Que o povo gosta do modão Olha, para quem não conhece Essa dupla é o Deleidor Ivan Amigo pessoal meu Ele morava em São José do Rio Preto Eu moro em Campo Grande Tem mais de dez músicas gravadas Com o Tião Carreiro E o som é diferente E eu acho que isso agrega a festa Nós tivemos a ideia de colocar ele hoje No leilão Você vê que é uma coisa diferente Uma atração a mais E o povo daqui gosta Grandíssimo Grandíssimo Até porque Nós estamos aqui Fomentamos a negociação De melhoramento de genética Onde valorizamos Nós produtores Da região de Ariquemes E da nossa cidade de Rondônia Então esses produtores Tem que ser valorizados Que é ele que faz a diferença Na produção Da genética Na melhoramento Do nosso rebanho Do estado de Rondônia Qual que é a diferença De fazer um negócio Aqui dentro desse leilão E fora? A diferença é que você Está comprando animais Que você conhece A origem deles Você tem garantia Do negócio A garantia Da qualidade dos animais E além De estar fomentando A economia Do nosso município E do nosso estado de Rondônia Esse leilão Vem para acrescentar Ainda mais A nossa pecuária Com certeza Ele veio Para fortalecer ainda mais E mostrar para as pessoas Que é possível Investir em melhoramento De genética Que você possa ter Precocidade E aumentar o seu volume De ganho E produção de carne Na sua fazenda E a grande noite De encerramento Foi marcada Pela presença do público A grande final Do rodeio em touros E o show pirotécnico É um prazer muito grande É muito orgulho Para mim E para minha família Agradecer a esse povo É agradecer a Deus Que esse povo Veio para aplaudir a gente Você é tão novo E já campeão Como foi que começou Essa paixão? Foi desde criança Eu sempre tive um sonho De ser peão de rodeio Aí o tempo foi passando E veio realizando Graças a Deus E hoje campeão? E hoje campeão Graças a Deus Estou muito contente Estou muito feliz Principalmente com a vitória do Maninho Não desmerecer ninguém Torcia para todos Eu sou touro Sou peão Sou salva-vidas Eu sou juiz Eu sou acima de tudo O rodeio E o nosso teve Uma junção completa de todos Foram excelentes profissionais Todos se apresentaram bem Montaram bem Então assim Eu imaginava que a gente Ia conseguir fazer um rodeio bonito Mas não desse tanto E eu queria desde já Deixar os meus agradecimentos A esses patrocinadores O povo que acredita no rodeio O povo que incentiva Esses caras são os heróis Os tropeiros são os heróis Cuidando dos seus toros O ano inteiro Vem para cá Para disputar Então assim Muito obrigado A todos esses patrocinadores O rodeio no par Que incentivou muita gente Foi desde a primeira semana E o rodeio nacional Que chegou também Nossos patrocinadores Mas todo mundo E esse povo que gritou Que ficou de pé Que bateu palma Que se emocionou Junto com a gente Nessa final Então espero ter Correspondido Às expectativas Que a gente tanto falava Nas entrevistas antes Encerramos com chave de ouro Graças a Deus E esperamos vocês No rodeio de 2017 Positivamente Visita aos nossos expositores Vários negócios foram fechados Várias prospecções de negócios Foram solicitadas A abertura de nove clientes As agências bancárias Foi um sucesso Banco da Amazônia Com mais de 54 milhões Investidos aqui É a posição que eu tenho Banco do Brasil Não tem valor Mas muitos negócios Foram fechados também Credicistas crediais Mesma coisa Cicobi Mesma coisa E quem ganha com isso É o nosso O nosso pecuarista O nosso agricultor O comércio de Ariquemes O comércio do estado de Rondônia Obrigado Obrigado a todos Obrigado a você Que está aqui Na nossa arquitetura Obrigado mais uma vez Prestigiando Este momento tão importante Hoje nós vamos comemorar 33 anos Fim dando Já toda largada Para os 34 anos Desta festa tão importante Dentro das quatro Maiores festas A cidade Está naquele Jumbo de Ariquemes Nossa vontade Para todo mundo É diversão De um cantar De um passarinho É pra mim Uma canção É mentira Aleluia Aleluia Não lembraram Foi você que disse o pé Tudo que disse foi Nossa Quer ouvir Todo mundo Todo mundo É um grito Para Deus Aí É um carinho E que venha A 34ª Expoare Parabéns ao presidente Dorival Gaspar E toda a diretoria Da Associação Dos Pecuaristas De Ariquemes Essas foram As notícias de hoje Obrigada pelo seu carinho E pela sua audiência Que você Telespectador Tem com o nosso programa Continue ligado Aqui na nossa Programação SBT Ariquemes Agora sai em HD Sintonize a sua televisão No canal digital 11.1 E tenha mais Qualidade de som E imagem na sua TV Quem cresceu Vem do SBT Agora vê o SBT crescer Em 5 anos O SBT só cresce Até mais Minha gente Giro Cidade A vez e a voz Do Ariquemes Tchau 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 Obrigado.